Como é que a gente quer trabalhar com o Jorge todos os dias há tantos anos? Imaginam, é uma canseira! É muito isto, nós estamos permanentemente com esta leveza e com esta boa disposição do trabalho, e isso facilita bastante, e não é só com o Jorge Gabriel, como toda a equipa, temos este espírito solar de passar pessoas que estão assim. A gente está sempre tudo muito bem disposto. O Jorge Gabriel, por natureza, é também um colega que está sempre alegre, obviamente que há coisas que nós chegamos ao final do programa, e é bom também estarmos sempre permanentemente satisfeitos por tudo, não é? Há sempre coisas que queremos melhorar e avançar e corrigir. No fundo, nós somos a parte visível de um programa como a Praça de Alegria, mas que depende de uma equipa grande. Não são as câmaras, quem está na revisia, a produção, tudo o que envolve um programa de três horas em vida. E, portanto, obriga-nos a estar muito concentrados pelo programa em vida, mas também toda a equipa está já concentrada e envolvida naquilo que está a fazer. Mas, para mim, é muito positivo fazer este programa, e não sinto o peso que muitas pessoas lhe dão, o facto de já ter 27 anos de programa, continuo a fazê-lo com a mesma leveza e com a mesma vontade, portanto, é muito objetivo este balanço. Em tantos anos de carreira, já há algo assim automático para funcionar entre os dois? Ah, entre nós? Não. Sim, não. Nunca nos chateamos, nunca deixamos de falar um com o outro, que seria, não. Isso não. Obviamente que há determinados assuntos ou acontecimentos que podemos divergir uma opinião, que é normal e, se calhar, até saudável, termos algumas visões diferentes sobre determinados assuntos, mas isso nunca nos levou extremos ao ponto de nos zangarmos por causa disso. Sim. E como é que é a vossa relação fora de estúdios? Assim, fora de estúdios, eu posso-me considerar amiga do Jorge e o Jorge meu amigo. Agora, não somos aqueles amigos que frequentamos a casa um do outro. Eu acho que também temos que respeitar muito o espaço do outro, porque já passamos tantas horas. Obviamente que ele conhece a minha família, eu conheço a família dele, e isso é saudável. Eu sei que se vai passar a vida dele e ele na minha, mas isso não precisamos estar sempre na casa um do outro, porque gostamos também de separar um bocadinho a nossa vida, privada e perfeitura a nossa amizade. Começa a partir do momento em que entramos aqui nesta porta e que saímos das instalações da RTP. Agora, isto não o impede, obviamente, que há jantares de programa, há convívios e, obviamente, isso também existe e é saudável. Se pudesse dizer assim qual é o aspecto que mais gosta nele, qual significa? Eu acho que é a inquietude. A inquietude, enquanto pessoa, de ser bastante curioso e gostar de saber as coisas, e de ter algum rigor também naquilo que faz. Eu acho que são duas características fundamentais para a nossa profissão. E por fim, se pudesse escrever num próprio palavra, qual seria? O Jorge Gabriel? Sim. Eu acho que é alegria, alegria com o seu trabalho. Eu acho que sim é uma boa palavra. Muito obrigada. Obrigada.